Vina, classificação garantida, o primeiro gol foi seu, a comemoração bonita aí. Conta pra gente essa sensação aqui na Arena Bozão. Ah, bom demais, né? Tá sempre ajudando de forma eficaz o Ceará sair com as vitórias. Isso é importante demais, mas é merecimento de todo o grupo. A gente sabe o quanto a gente batalha, o quanto a gente se entrega por essa camisa. É a comemoração ali, é o Luva de Pedreira que tá fazendo sucesso aí nas redes sociais, né? Que ele fala, receba. Aí eu fiz a comemoração aí, meu sobrinho tinha pedido pra eu fazer essa comemoração antes que ia sair o gol. E graças a Deus fui feliz de fazer o gol e ajudar aí na classificação. Recadozinho rápido pra Nação Alme Negra. Oi? Recado rápido pra Nação Alme Negra. Ah, dizer que eu sou muito feliz de vestir essa camisa, né? Todo o carinho que eu recebo. Eu sei que a cobrança, elas são justas. Sempre falei que quando você veste uma camisa de um time grande, a responsabilidade, a pressão boa, ela existe. Mas eu queria agradecer, mesmo pelo carinho que eles me dão, né? Isso me faz toda vez que entrar dentro do campo, poder representar eles da melhor maneira possível.